Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Dois Irmãos do Milton Ratum e também sobre a adaptação em quadrinhos, né, do Fábio Mun e do Gabriel Bach, que são irmãos. Eu achei isso bem interessante porque a história do Milton Ratum é sobre dois irmãos gêmeos, né, e os dois rapazes aqui, o Fábio e o Gabriel, são irmãos gêmeos, achei isso bem interessante. Mas tá, esse livro aqui então foi a escolha de vocês, pro primeiro você escolhe de 2016, e foi uma leitura muito boa, gente, eu já esperava que seria uma leitura muito boa, porque eu já tinha visto críticas super positivas a respeito desse livro, ele não é um livro novo, apesar dele ter sido bem falado aí ao longo de 2015, provavelmente por causa da adaptação pra quadrinhos, mas eu sei que tá pra sair aí também uma minissérie ou novela baseada nessa história, agora eu já não sei direito. Mas esse livro foi escrito em 2000 e ele é o segundo livro do Milton Ratum, que é Manawara. E apesar de, por enquanto, essa aqui ter sido minha única leitura de obras desse autor, eu já posso afirmar pra vocês tranquilamente que esse aqui é um dos grandes autores contemporâneos que nós temos hoje em dia no nosso país. Então sim, muito bacana a gente estar valorizando então esse grande autor, esse grande livro, mesmo que, né, 15 anos depois, mais antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. O livro então, como o próprio título diz, vai contar histórias de dois irmãos, como eu disse pra vocês já, são dois irmãos gêmeos, que nascem então nessa família descendente de libaneses, lá em Manaus por volta ali dos anos 40, ou seja, estamos falando do período da Segunda Guerra Mundial, certo? Uma coisa muito interessante a respeito desse livro é que a gente vai acompanhar a história dos irmãos, o desenvolvimento dessa família a partir do conflito gigantesco que acontece entre esses dois irmãos desde a infância, mas a gente vai acompanhar também várias modificações na própria cidade. Então talvez a gente possa afirmar aí que a cidade também é um personagem aqui nesse livro. Mas a história principal deste livro então é a relação tumultuosa existente entre esses dois irmãos e sobre como os pais tentaram contornar esse problema de uma forma totalmente extrema. Então o que eles vão tentar fazer aqui depois da primeira grande briga que vai acontecer na pré-adolescência desses meninos é mandar um deles pro Líbano, sozinho, e ele vai passar alguns anos lá. E eu sinceramente não entendi o que passou pela cabeça desses pais. A gente vai ter aqui no livro algumas explicações, a gente vai ter o relato do pai num dado momento, sobre o que aconteceu naquela época, mas mesmo assim, sabe quando você fica, meu, que ideia foi essa? De qualquer forma a intenção foi boa, só que isso meio que piorou a situação dos meninos, né? Quando o Iacubi, né, esse irmão que vai pro Líbano, volta 4 ou 5 anos depois, eles já estão mais velhos, mas a animosidade é a mesma. Talvez até piora, os dois se evitam aquela coisa toda. Uma impressão que eu tive ao ler esse livro também é que o Milton Ratum tentou contar aqui pra gente também a história de pais que não estavam preparados pra ter filhos. Então a gente vai acompanhar o início, né, a origem dessa família, desde o namoro dos pais, né, os dois descendentes de libaneses, que eram super apaixonados daquela coisa toda. E num dado momento ali, depois do casamento, a esposa simplesmente comunica ao rapaz que eles vão ter três filhos, nem mais nem menos. E ele não quer ter filhos, pelo menos não ainda, ele quer aproveitar o tempo com a esposa, né, eles são muito apaixonados, eles não desgrudam um do outro, se é que você me entende o tempo todo, entendeu? Não importa quem tá por perto. Então assim, mais preocupante do que não estar preparado pra ter esses filhos, ele não queria ter esses filhos. Inclusive ele vai ter ciúme dessas crianças, quando elas nascem. Ele vai ter mais ciúmes ainda do caçula. Aí você vai dizer assim, poxa, mas são gêmeos. Sim, mas eles têm assim uma pequena diferença de minutos ali de nascimento, vocês sabem. O bebê que nasceu depois, né, o caçula, eles vão chamar de caçula durante todo o livro aqui também, ele teve a saúde muito debilitada, então ele exigia muitos cuidados da mãe. Então ele cresceu hiper mimado, aquela coisa toda, tanto é que foi muito fácil pra mãe decidir qual dos filhos iria pro Líbano. E o marido foi ficando cada vez mais ressentido, cada vez mais ciumento com relação a esse filho, enfim. Temos aqui o retrato de uma senhora família disfuncional, minha gente. Se você acha que você tem problemas na sua família, experimente ler esse livro. Mas tá, brincadeiras à parte, o que vai acontecer aqui é que o Milton Latton vai expor pra gente um problema que é muito comum. Tudo bem que ele vai mostrar isso pra gente de uma forma bem extrema, mas é comum a gente ter dentro das nossas casas problemas entre irmãos. Eu tenho alguns exemplos na minha família que eu poderia citar pra vocês aqui, só que não. Mas vocês devem ter alguns problemas assim também, entre tios ou entre seus irmãos mesmo. E tem um momento aqui da história em que um dos personagens vai compará-los a Cain e a Bel. Então desde a Bíblia nós já temos ali relatos, não é mesmo? As histórias de dois irmãos que não se davam bem. E aqui então a gente vai ter um retrato dessa história que é extremamente pesado, realista, com personagens super bem criados. O narrador da história observa algumas cenas que estão acontecendo ali com eles. Ele também faz parte ali daquele núcleo de pessoas, não necessariamente familiar, mas enfim, vocês vão entender ao ler o livro. E num dado momento da história ele vai também coletar informações de outras pessoas da família. Então a gente vai ter toda a história contada do ponto de vista de alguém que era bem próximo a eles. E o leitor vai sentindo, conforme a leitura do livro, a mesma repulsa que o narrador sente por essas pessoas tão problemáticas e cheias de ódio e questões não resolvidas. Então de certa forma esse aqui vai ser um livro que vai te incomodar. Falando mais um pouquinho sobre a construção dos personagens, o Milton Ratum vai dar personalidades bem diferentes pra esses dois filhos, sem cair naquele clichêzão de gêmeo bom e gêmeo mau, sabe? Tipo Ruth e Raquel, aquela coisa. Na verdade o leitor de repente pode até começar a leitura do livro puxando a sardinha pro lado de um deles, mas ao longo da leitura chega uma hora que a gente fala, ah, eu desisto. Tá todo mundo errado nessa história. O Caçula, né, o Mimadinho, ele vai passar o livro inteiro como um bom vivão, uma pessoa que vai viver às custas dos outros. Enquanto o Iacub, o garoto que foi pro Líbano, quando ele volta, assim que ele tem a primeira oportunidade de ir pra São Paulo, ele vai. Então ele vai fazer a vida dele lá, vai ser engenheiro, vai se dar bem, vai ter uma vida bem sucedida. Mas a gente vai acompanhar aqui vários reencontros desses irmãos aqui ao longo da história toda e vai sair faísque absolutamente todos eles e vai respingar em todo mundo que tá em volta. Talvez você aí tenda a jogar, né, a culpa nos pais que estavam despreparados pra criar essa família, mas será que é assim mesmo que a coisa funciona? Enfim, gente, fica a dica pra vocês de um livro complexo. Ele traz diversos temas, mas é tudo muito bem entrelaçado. Um dos temas bacanas que a gente vai encontrar aqui no pano de fundo dessa história também é a ditadura no Brasil, né, que a gente tende a pensar em ditadura, Rio-São Paulo, Minas Gerais, mas, né, aquilo tudo aconteceu no país inteiro. Então a gente vai ter um relato bacana aqui do que acontecia em Manaus durante aquele período super complicado da história, não só do Brasil, né, mas enfim. Não é um livro fácil, não é um livro agradável, É um livro, assim, que vai fazer você acompanhar uma história cheia de ódio e ressentimento de todos os lados e é um livro simplesmente incrível. E aquilo que eu sempre digo pra você, caso você tenha Kindle, aquela coisa toda, você pode sempre baixar os primeiros capítulos e ver se você, né, realmente vai gostar da leitura. Se não, ao passar por uma livraria, dê uma olhadinha nos primeiros capítulos ou você pode também tentar a adaptação pra quadrinhos, que ficou muito bacana. Mas o que que acontece? Fábio Mun e Gabriel Ba são os mesmos autores de Day Tripper, que é uma HQ que eu considero, assim, perfeito. Obra-prima mesmo. Eu já falei sobre Day Tripper aqui em algum vídeo de quadrinhos e mangás, se eu encontrar eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Esse aqui, então, é o segundo trabalho dos irmãos com o qual eu entro em contato e eu resolvi ler essa HQ exatamente depois, eu encatei e emendei aqui as leituras, né. E eu li então a HQ exatamente depois de ter terminado o livro do Milton Atom. E aí o que que acontece quando você faz uma coisa dessas? Você vai encontrar problemas, né. Eu não achei tão genial quanto o Day Tripper, mas aí é o que a maioria das pessoas que comentaram comigo no Instagram me disseram, eu concordo com vocês, é muito difícil a gente comparar uma obra-prima com qualquer outra coisa que eles façam. Vou tentar mostrar aqui o traço pra vocês. Ao contrário do Day Tripper, que é todo colorido, este livro aqui foi feito em preto e branco. O traço dessa HQ é muito longe de ser simples e mais fácil, enfim, não é nada disso. Eu achei simplesmente mais rústico, eu achei que casa bem com a história, né, que é uma história de uma família sofrida, que passa por muitas dificuldades, numa parte do Brasil que a gente tem super pouca informação sobre, pelo menos aqui no Sudeste. Então a forma como eles optaram por contar essa história, eu achei muito interessante, muito bonito mesmo. O problema pra mim é proveniente da falta de dados, né, que, né, quem acaba de ler o livro e vai ler a HQ vai sentir. Mas é óbvio, né, como qualquer adaptação pra cinema, pra seriado de TV e etc, que a gente veja por aí, pra HQ não vai ser diferente. O livro original vai sempre trazer mais informações e... Eu devo ter ficado com uma certa birra à toa aqui da HQ. De qualquer forma, ainda assim ficou muito fiel ao livro, tanto é que foi contado capítulo a capítulo, igualzinho ao livro, tá? E eles optaram também por contar toda a história dentro de Manaus. Então eles não foram com o Iacubi pro Líbano, eles não foram com o Iacubi pra São Paulo. Tem um momento aqui na história em que o Cassula vai fazer uma viagem pra Europa, se eu não me engano, com o passaporte do irmão gêmeo. Então sei lá, talvez a gente possa dizer que a HQ ficou bem regionalista mesmo. Enfim, é um trabalho excelente, eu só recomendo com força que você não faça o que eu fiz, não leia HQ depois de ler o livro, imediatamente depois. Espera passar um tempinho. Se você é mais um leitor de HQs do que de livros, talvez você possa ir direto pra adaptação. Enfim, fica a dica pra vocês, então, de um livro incrível, de uma adaptação pra HQ muito boa mesmo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais! Tchau!